Sr. Presidente, Srs. Deputados, o início da discussão da especialidade deste orçamento fica marcado por uma ausência, a ausência de Fernando Medina aqui embaixo neste Parlamento. Um Ministro das Finanças que acredita tão pouco neste orçamento que nem sequer pôs os pés no Parlamento, no dia em que se começa a discutir o orçamento na especialidade. Mas não se estranhe que Fernando Medina não esteja aqui hoje, porque na verdade ele sabe que este orçamento, para além de não ser o seu orçamento, é um orçamento que foi tudo menos preparado para o contexto em que nos encontramos. É o mesmo que entregar um documento de propaganda eleitoral a um país que enfrenta a guerra, a inflação e o aumento brutal do custo de vida. Todos, ou quase todos os segmentos da sociedade portuguesa no próximo ano, vão perder rendimentos. Esta é a verdade que devemos anunciar ao país no início da discussão do orçamento na especialidade. O aumento dos bens essenciais é brutal e sentido por todos os portugueses. O preço das casas aumentou três vezes mais do que os rendimentos na última década. E, sobretudo, todos aqueles que têm que pagar gás, eletricidade e combustíveis, sentem bem o que foi a promessa de um governo que ia ser um governo verde, um governo ecológico e acabou por ser o governo mais explorador dos últimos anos. Mas este não é só o orçamento que devia ter combatido a inflação e não combateu. É também o orçamento da pouca, ou quase nula, coragem fiscal. Os portugueses pagam hoje em impostos percentualmente o que muito poucos parceiros europeus pagam. As famílias que chegam ao fim do mês em Portugal sentem um peso do Estado muito superior a qualquer outra economia na União Europeia. Um exemplo curioso. Enquanto que em Portugal passaremos a pagar por um queijo vegan a taxa reduzida, ou para a instalação de painéis solares a taxa reduzida de IVA, continuamos a não pagar essa taxa para o gás natural e para a eletricidade. Vejam o país ao contrário, em que um queijo vegan tem uma taxa de IVA reduzida, mas a eletricidade e o gás natural é paga a uma taxa intermédia. Vejam este país ao contrário. Vejam este país ao contrário. Sim. E é por isso que Fernando de Medina não está aqui hoje. Porque este país está tão ao contrário que nem ele tem coragem de vir aqui dar a cara por isso. Aliás, com um dado curioso. Lembram-se que o Governo tinha dito que era muito caro devolver aos pensionistas, e Portugal tem um dos mais pobres dos pensionistas da Europa, que era muito caro devolver aos pensionistas os cortes que lhes tínhamos feito. Falou-se na altura em 200 milhões de euros, que era o que custaria devolver os cortes aos pensionistas. Pois ontem na Ucrânia, António Costa anunciou 250 milhões para a reconstrução da Ucrânia. Nada contra, mas não pode haver dinheiro para a Ucrânia e não haver dinheiro para os pensionistas em Portugal. Não pode acontecer no nosso país. Não pode acontecer no nosso país. Este é o orçamento que continua o sufoco e o empobrecimento de Portugal. Os polícias, os enfermeiros, os empresários, os profissionais de saúde em geral, sabem bem o que é chegar ao final do mês e ter taxas de sufoco fiscal que quase não lhes permitem ter qualquer outra vida. Mais um dado curioso de um país ao contrário. O Governo anuncia com bomba e circunstância que no próximo ano haverá dinheiro para que polícias e forças de segurança tenham que ter formação LGBTI em todas as esquadras. E essa formação, assim anunciada, é a do mesmo orçamento que não lhes dá suplemento de risco, que não lhes dá suplemento de constituição de profissão e que deixa as esquadras a serem destruídas em Portugal. Ou seja, é aquele país tão ao contrário, tão ao contrário, em que se diz não tens condições para trabalhar, problema teu. Não tens suplemento de risco, problema teu. O carro onde andas não tem gás óleo, problema teu. Mas formação LGBTI, isso temos mesmo que ter, porque isso é que faz falta no país em que estamos a viver. É este país, ao contrário, que o Partido Socialista quer continuar a governar. Srs. Deputados e Sr. Presidente, enfrentamos a maior crise de dívida pública da nossa história. Portugal tem hoje a décima terceira maior dívida pública do mundo. A décima terceira maior dívida pública do mundo. Este Governo, este Governo aqui debaixo de mim, não tem uma única medida estrutural para combater a dívida pública. Fernando Medina disse que seria o grande desafio desta legislatura. Mas qual é a medida que temos neste Orçamento para combater a dívida pública? Temos mais despesismo, pouca despesa onde interessava ter despesa e um total descontrolo dos gastos políticos e daqueles que continuam a alimentar a máquina do Estado. A equação do PS é simples. Mais cargos políticos, mais gastos públicos, mais administração e mais engordar de taxas do Estado e menos dinheiro para as famílias e para as empresas. Essa é que é a verdade do Orçamento Socialista. Sr. Presidente, Sras. Deputados, nesta intervenção inicial do Orçamento da Especialidade devíamos não sorrir nem rir, mas estar muito preocupados com o que disse o Presidente da Associação Empresarial Portuguesa e que vou citar para que o Partido Socialista oiça bem o que foi dito em Portugal. O nosso país tem vantagens e desequilíbrios, mas há um risco real. Portugal pode tornar-se este ano o terceiro país mais pobre da União Europeia. Eu não me riria, Srs. Deputados do Partido Socialista, eu não me riria de um país tão pobre onde quase não há dinheiro para pagar pensões e onde os salários são a vergonha que são. Isto não foi dito por ninguém aqui no Parlamento. Isto foi dito por uma Associação Empresarial Portuguesa, com os dados que estão disponíveis à hora de que estamos aqui a falar. O terceiro mais pobre da União Europeia. Que vergonha devíamos sentir de estar aqui numa Câmara com o risco de destonarmos o país mais pobre. Todos nos lembramos, Sr. Presidente, todos nos lembramos, eu sei que estão nervosos, Srs. Deputados, mas a verdade é o que é e a verdade é para ser dita. Srs. Deputados, peço que criem as condições para que o orador possa ser escutado. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o Partido Socialista fica nervoso com as verdades, mas é mesmo assim que tem que ser. Termino com um alerta que deveria ser um alerta vermelho. Em todos os momentos da nossa história, em que a dívida atingiu estes pontos, sucedeu-se uma crise financeira brutal e um pedido de ajuda externa. A confiança das instituições na nossa economia está em mínimos históricos. E isso é também responsabilidade deste Governo. Queira a história e queira Deus que não tenhamos novamente de enfrentar às mãos do Partido Socialista. Uma crise de dívida pública que nos deve de novo a ajoelhar perante a Europa. Porque já basta, já basta de bancarrota socialista atrás de bancarrota socialista. E infelizmente este orçamento parece que quer ir pelo mesmo caminho. Muito obrigado.